Você sabia que existe uma forma de controlar o seu diabetes de um jeito 100% natural, sem remédios, apenas com simples mudanças na sua rotina? O diabetes é uma doença muito comum no Brasil, que acomete cerca de 12 milhões de brasileiros, com significativo aumento nos últimos anos, aumento esse causado principalmente pelo estilo moderno de vida, que conta com alto nível de sedentarismo e uma má alimentação por grande parte das pessoas. Hoje nós vamos discutir como podemos prevenir e até mesmo controlar essa doença ao modificarmos um único hábito do nosso dia a dia, a alimentação. Então, para você que convive com diabetes, é muito importante que você assista o vídeo até o final, porque assim você irá aprender os alimentos que você precisa comer para evitar os riscos associados a essa doença. E se você não tem diabetes, também é importante que você veja, porque essa dieta vai te ajudar com outras coisas, não só com prevenção e tratamento de diabetes. Pode confiar em mim. E se você conhece aquele amigo ou familiar que sofre com diabetes, compartilhe agora esse vídeo com ele. Vamos ajudar o maior número possível de pessoas. Meu nome é João Migóvis, que sou médico, e já te peço de antemão para que você deixe o seu like e faça com que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas, porque é assim que o algoritmo do YouTube trabalha. E eu quero saber de você. Você tem diabetes? Que remédios você toma? De que parte do mundo você me assiste? Escreve agora um comentário para ajudar mais pessoas a descobrirem sobre a dieta que controla o diabetes. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Vou ser muito breve, gente. Estava morrendo de saudade de vocês, mas eu não podia deixar de vir aqui para dizer que eu estou muito feliz, muito contente com algumas pessoas daqui do canal que já compraram o livro, o Código da Longevidade. A gente já está recebendo inúmeras mensagens de várias pessoas que mudaram a sua vida completamente seguindo alguns dos 100 hábitos para chegar até os 100 anos. O João passou meses e meses, gente, escrevendo, estudando, para resumir para vocês toda a medicina do estilo de vida. Ele dividiu em 100 hábitos muito simples de adotar, de trazer para a sua rotina. E eu tenho certeza, eu garanto, eu prometo para você que a sua vida vai mudar completamente se você adotar alguns desses hábitos. Tem gente que tem mais dificuldade na alimentação, tem gente que tem mais dificuldade com os exercícios, tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que tem dificuldade para gerir, diferenciar o estresse. Porém, no livro do João está tudo divididinho e cada capítulo você consegue absorver hábitos exclusivos feitos para você melhorar de vida. E tem gente, poxa, mas o livro é muito caro, é 50 reais, não é menos, é 40 reais, não é menos, é 30 reais, não é menos, é 20 reais, não, gente, é menos de 20 reais. Então, pelo amor de Deus, se você ama alguém, se você gosta de alguma pessoa, compre o livro e dá de presente para essa pessoa, o Código da Longevidade. Sem hábitos para chegar aos 100 anos com muita saúde. Gente, não perca essa oportunidade. Eu já li o livro, eu já demorei o livro, assim, uma leitura rápida e fácil. Clique agora no link da descrição. Se não for para você, dê de presente para alguém que você ama. Antes de tudo, precisamos explicar de maneira bem simples do que se trata o diabetes ou a diabetes. Afinal, quem nunca foi ao médico saiu de lá com uma receita cheia de remédio, mas sem uma explicação clara do que estava acontecendo com o seu corpo? Já teve uma experiência assim? Me conta aí nos comentários. É muito importante que a gente conheça o nosso corpo para que saibamos a melhor maneira de tratá-la. O diabetes é uma doença que tem como característica o aumento da quantidade de glicose no sangue. A grosso modo, glicose é igual a açúcar. É importante destacar que quando eu falo açúcar, não é apenas aquele açúcar do doce, não. Muitos outros alimentos, depois que entram no nosso corpo, também se transformam em açúcar. E é por isso que a alimentação é uma questão tão chave, tão importante, quando falamos de diabetes, principalmente diabetes do tipo 2, que está intimamente ligado aqui, anda de mãos dadas, com hábitos alimentares ruins. O organismo da pessoa diabética não consegue reduzir a quantidade de açúcar no sangue a um nível saudável. Isso acontece por causa de defeitos relacionados à insulina, que é uma substância produzida por nosso corpo, responsável por não deixar que o nível de açúcar em nosso sangue fique elevado por muito tempo. O que a insulina faz? Ela tira o açúcar do sangue e joga o açúcar para dentro da célula. Se você não tem insulina, não vai ter ninguém para ajudar a pegar esse açúcar, tirar o açúcar do sangue e colocar na célula. E aí, o que acontece? O açúcar continua no sangue. E por que é tão importante que o nosso corpo seja capaz de controlar a quantidade de glicose no sangue? Porque quando esse nível de glicose fica alto por muito tempo, isso acaba comprometendo diversas outras funções do nosso organismo. Leva a problemas do coração, problemas nas artérias, nos olhos, rins, nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar até mesmo à morte. Agora que já sabemos como essa doença se manifesta no corpo, vamos aprender como devemos nos alimentar para conseguir prevenir e controlar o diabetes, procurando minimizar o uso dos medicamentos, que como muitos já devem saber, podem causar uma série de efeitos colaterais indesejados, como enjolo, diarreia, gases, ganho de peso, quem toma metformina, glifages, sabe do que eu estou falando. Primeira coisa que tem que fazer, cortar doces e reduzir ao máximo as frituras. Não tem jeito, pessoal. Quem tem diabetes ou tem tendência a desenvolver a doença, deve cortar o consumo de açúcar e evitar gorduras ruins. Mas disso eu acho que todo mundo já ouviu falar, não é mesmo? Mas se eu te dissesse que estudos recentes têm comprovado que um tipo específico de dieta é extremamente eficaz para prevenir, tratar e até mesmo reverter o diabetes. E não é só isso. Já imaginou se essa mesma dieta fosse capaz de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto, reduzir os níveis de colesterol, diminuir o risco de diversos tipos de câncer, diminuir o seu risco de Alzheimer, além de ser muito benéfica para quem quer perder aqueles querinhos a mais? Que dieta será essa? Ela tem nome e sobrenome. É a dieta plant-based. Mas, doutor, que negócio é esse de dieta plant-based? Bom, uma dieta plant-based significa uma alimentação à base de alimentos vegetais integrais. Mais que isso, essa dieta propõe uma alimentação equilibrada e variada e que seja o mais natural possível, evitando sempre os alimentos industrializados e o consumo de alimentos de origem animal. Doutor, então eu não posso mais comer carne? Olha, a gente deve reduzir sim ao máximo o consumo de alimentos de origem animal. A gordura presente nas carnes é, em geral, uma gordura que não é muito boa para o nosso corpo. Esse tipo de gordura, que é a gordura saturada, vem sendo há muito tempo associada a maiores riscos de infarto e AVC, que é o derrame, por exemplo. E para quem tem diabetes, esse risco pode ser ainda maior. Mas, doutor, e os vegetais? Eles não têm gordura? Claro, eles têm gordura. A ideia aqui não é cortar totalmente a gordura. Afinal, ela também é importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas, ao contrário dos alimentos de origem animal, nós encontramos nos alimentos de origem vegetal gorduras que são boas para o nosso corpo, desde que consumidas nas quantidades adequadas. Um bom exemplo disso são as oleaginosas, como as amêndoas, nozes, castanha do Pará. Uma pequena quantidade desses nutrientes, desses alimentos por dia, pode trazer vários benefícios para a sua saúde. Outros alimentos que devem ser inseridos nessa dieta são os grãos integrais, como arroz integral, aveia, chia, linhaça, várias outras opções. Lembrando sempre que a variedade é imprescindível para que essa dieta traga todas as vantagens prometidas. Feijão, grão-de-bico, ervilha, soja, lentilha também são alimentos que não podem faltar no seu prato, porque eles possuem alto teor de proteínas e serão excelentes substitutos para as carnes. Eles devem estar sempre acompanhados de verduras, como brócolis, couve, espinafre, agrião, legumes e frutas também não podem ser deixados de lado. Enfim, são diversas combinações de refeições que podem ser montadas para deixar o seu prato colorido, saboroso e super saudável. Estamos buscando apenas mostrar para você como esse tipo de alimentação pode ser prazerosa e também muito boa para a sua saúde. Antes de aderir, é sempre importante consultar o seu médico ou nutricionista, até porque provavelmente será necessário fazer reposição de vitamina B12. E também, se você fizer a dieta direitinho, você provavelmente vai ter que diminuir a dose de remédio anti-hipertensivo, vai ter que diminuir a dose do remédio do colesterol, vai ter que diminuir a dose do remédio da diabetes. Então você vai ter que fazer alguns ajustes aí nas suas medicações. Mas lembrando, olha, não é para parar de tomar o remédio, só para de tomar o remédio se o médico te orientar. Mas aí surge uma dúvida, e essa dúvida é importante. Doutor, se eu adotar, se eu aderir a essa dieta, eu nunca mais vou poder comer churrasco? Como assim? Nunca mais vou poder comer feijoada? Nunca mais vou comer um cachorro quente no aniversário às crianças? Ó, isso fica a seu critério. Eu vou te contar o que eu faço. Eu optei por reduzir o consumo de produtos de origem animal, principalmente durante a semana ou quando eu estou em casa. Atualmente, quando eu tenho vontade, eu não deixo de comer um churrasco, um peixinho, um ovo cozido, um cachorro quente. Eu como o que me dá vontade. Agora, sempre que dá vontade, aí também não dá, né? Porque todo dia eu quero comer churrasco, todo dia eu quero comer feijoada. Aí já é demais também. Agora, pô, você quer comer um churrasco? Ah, aniversário da sua mãe, aniversário do seu pai, aniversário do seu marido, da sua esposa. Vai ter um churrasco? Qual o problema de comer um churrasquinho aqui, um churrasquinho ali? Agora, todos os dias você almoça em casa. Precisa comer carne? Precisa encher o rabo de frango? Não precisa. Pode fazer a dieta plant-based. 80%, 90% do tempo você faz a dieta plant-based. E nos outros você fica ali, você curte a sua vida também, que é importante. Pra você ter uma ideia, em 90% dos meus dias, o meu almoço é arroz integral, feijão preto, legumes e verduras. Só isso. Se você ainda não tá convencido de que esse tipo de alimentação pode te ajudar a reduzir os níveis de açúcar no seu sangue, vamos falar sobre algumas pesquisas que foram feitas. Lembrar no início do vídeo, quando eu falei pra vocês sobre a insulina, aquela substância que o nosso corpo produz, que ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, que tiram a glicose do sangue e jogam a glicose pra dentro da célula, o que acontece com muitas pessoas diabéticas é que elas apresentam uma resistência a essa insulina, a essa substância. Ou seja, elas podem até produzir a insulina, mas não surte o efeito que deveria. Nessas pesquisas relacionadas à dieta plant-based e a diabetes, um fator importante que os pesquisadores observaram foi a capacidade de redução da resistência à insulina nas pessoas que aderiram à dieta. E o que isso significa? Significa que a insulina produzida pelo corpo vai conseguir exercer o papel dela de diminuir os níveis de açúcar no sangue, controlando a doença. Mas por que isso acontece? Uma dieta rica e variada, com vários vegetais integrais, possui muitos nutrientes antioxidantes e anti-inflamatórios. A inflamação, que é uma reação de defesa natural do nosso corpo, sabidamente promove a hiperglicemia, aumenta a glicose no seu sangue e também promove a resistência à insulina. Logo, se consumirmos esses alimentos, que são anti-inflamatórios e antioxidantes, há uma tendência do nosso corpo a reduzir a glicemia e também a reduzir a resistência à insulina, barrando assim, interrompendo assim o avanço da doença. Quem tem diabetes provavelmente também está familiarizado com o conceito de hemoglobina glicada. E o que é isso? É um parâmetro que vem no nosso exame de sangue, que nos diz a quantidade média de glicose no sangue nos últimos dois ou três meses. Ele é usado tanto para diagnosticar, quanto para acompanhar o diabetes. Alguns estudos já foram feitos em que compararam pessoas que seguiam uma dieta regular com pessoas que aderiram a dietas que priorizassem o consumo de alimentos vegetais. E o que foi observado? Foi observado que o nível de hemoglobina glicada reduziu significativamente nos indivíduos com dieta majoritariamente vegetal. Ou seja, uma melhora da doença, possibilitando até uma redução ou até interrupção do uso de medicamentos, mas mais uma vez, sempre com consentimento e indicação de seus médicos. Além da alimentação, também é importante destacar que a dieta equilibrada deve estar sempre associada a outros hábitos saudáveis de vida, como exercício físico regular, qualidade de sono e também gerenciamento do estresse. Fazer atividade física é indispensável para prevenção e também para o tratamento do diabetes, além de ser importante para diminuir o risco de manifestações mais graves, como eventos cardiovasculares, como infarto. Para você ter ideia, tem estudo mostrando, pegou um grupo de pessoas, metade dessas pessoas, dois grupos de pessoas. Um grupo tomou metformina, o glifagem, o outro grupo fez atividade física. Quem teve o melhor controle da glicemia? Grupo da atividade física. Melhor que o grupo do glifagem. Quem tem contraindicação? Quem tem efeito adverso? Grupo do glifagem. Atividade física tem efeito adverso? Tem, você ficar sarado, você ficar definido, você ficar com o bumbum na nuca. Esses são os efeitos adversos da atividade física. Agora, do glifagem, vai lá na bula, depois você me conta. Com tudo isso que eu te apresentei até agora, eu acredito que tenha ficado bastante evidente os benefícios que a dieta plant-based pode trazer, não só para quem tem diabetes, mas para cuidar do nosso corpo como um todo, certo? Afinal de contas, aqui no canal, a gente sempre busca promover qualidade de vida e saúde por meio de informações de qualidade. Se você gostou desse vídeo e não conheceu nosso canal, aperte aqui embaixo para se inscrever e também ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Não deixe de comentar e também compartilhar, porque o nosso intuito aqui é ajudar o maior número possível de pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então se você quiser dar uma força para o nosso trabalho, seja um Amigóvis, que você vai ter um contato, um canal de contato direto comigo, direto com meu pai, vai ter o meu livro, o Código da Longevidade, de graça para quem é um Amigóvis, que é na faixa 0800, então vale muito a pena. Então, desejo a você e sua família muita paz, muita saúde, muita felicidade, muito dinheiro no bolso, muita sabedoria para aproveitar a vida, porque ela passa rápido, mas a gente tem que aproveitar, sempre com responsabilidade. Tudo bem? Um grande beijo, fique bem, conte-se bem, fique com a gente e vamos ver aqui como é que está o dia. Eu estou aqui com a janela fechada para o barulho dos carros não incomodarem a gente aqui na nossa conversa. O dia está bonito aqui no Sul do Brasil. E é isso, pessoal. É só o começo. Vamos que vamos. Estamos sempre juntos. Um abraço. E é isso, pessoal.